A noite, o íntimo intensivo dos dos surdo ouio e o mudo fã Não há de curtir, curtir, preguiça, fechar o livro e dizer que está assado O Exatos transforma-vos numa num aprovado Exatos, a você lançar, manhã, no ar de noite Exatos, começo de uma vida de vitória Deve, deve já sua matriz, dois, 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 um, oito, cinco, cinco, oito Começa o exato, as horas, horas e dez